Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Música 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 Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o erro seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito Que desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém em minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contém em minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Seu amor não vai ser meu Mesmo assim Mesmo assim te amo Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contém em minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ao vivo Toda vez que tento te amo Toda vez que tento te falar Não contém em minha emoção Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não contém em minha emoção Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção E esse é mais um CD ao vivo Em ritmo de seresta Que a gente grava com carinho Pra todos vocês Eu quero lhe pedir A sua vida Porque a minha E a lente Eu quero lhe pedir Um pouco de amor Porque o meu Eu já lhe dei Quero lhe possuir De corpo e alma Eu quero mergulhar Nos sentimentos seus Se for para sofrer Não quero estar sozinho Por isso não Venha falar de adeus Olha, não deixe apagar Essa chama de amor Esse louco desejo Não se morre de amor E de beijo O que mata É a solidão Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Ao vivo Em ritmo de seresta Quero lhe possuir De corpo e alma Eu quero mergulhar Nos sentimentos seus Se for para sofrer Olha, não deixe morrer Esse amor que devora E essa paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração 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 Manda um abraço a toda a equipe Do estúdio J. Marciano Em Natal, Rio Grande do Norte Que está gravando esse CD Ao vivo aqui com seu estúdio móvel É É o fraco E essa música Eu quero oferecer Pra todos meus colegas de trabalho Que lidam Na noite Pra lá e pra cá De avião De carro De ônibus Pra todos vocês com carinho O meu copado de miel Meu contato do cachorro É o 084-9405-5701 É só ligar Depois de terminar mais um trabalho Vou de novo solitário Outra vez neste avião Depois de alegrar a tanta gente Estou com Deus e vou contente Eu e a minha solidão A vida que pra mim já é rotina Até o barulho das turbinas Alivia o meu cansaço Mas trazem confusões em minha mente Lembranças de tanta gente Outra vez me embarazo Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidade adormecidas tão distante A brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração uma saudade Dos amigos que deixei Os que partiram para o além Procuro controlar mas não tem jeito Porque tenho o direito Porque tenho o direito de poder Chorar também E nesse sobe e desce e desce Vai e vem da vida Às vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Eu olho lá embaixo e vejo luzes De cidade adormecidas tão distante A brilhar Na mente vem de novo minha infância Que ficou lá na distância É gostoso recordar Mas dá no coração uma saudade Dos amigos que deixei Os que partiram para o além Procuro controlar mas não tem jeito Porque tenho o direito De poder chorar também E nesse sobe e desce e desce Vai e vem da vida As vezes a gente se perde Sem achar saída Preciso encontrar um jeito De enganar até meu próprio coração Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Voltar sorrindo abraçados Eu e a solidão Essa música vai especialmente Para o meu amigo Dedé Mocó Desde quando eu tocava Seus aniversários Lá na minha querida Bairro das Quintas Para você Dedé Você lembra dos seus antigos amores Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida Me cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Quem mais lhe agrada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga qual dos dois Tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora Quando está sozinho Também chora eu Também chora eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro de um só peito No seu coração Eu já fiz de tudo Pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho O que é que eu tenho Que ele ainda não te deu Diga qual dos dois Tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem um que lhe adora Esse alguém sou eu Eu Especialmente aí Flamengo da Democó Essa aí foi, viu? Irmão que estamos gravando Esse CD ao vivo Do Estúdio Móvel J. Marciano A produção é do Gatão Gatão da High Tech Meu compadre Miel Zezo ao vivo Em Ritmo de Seresta Essa aqui é mais uma Para os corações apaixonados, hein? Meu amigo Bec Tá aí tomando um alô, Bec Bec aí é o representante Dos tatuís Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Valem todos os deslizes Valem todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme Quem ama de verdade tem ciúme E não há quem me acostume Ser feliz sem te amar Perdoa meu amor o que eu lhe digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem seu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá amor Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfacendo as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso reenganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero Mas que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É ao vivo Meu cupado de miel, gatão Meu cupado de Isaac Curtindo aí o nosso show E o rei dos tatu O bad bad A produção aí Do gatão Nosso contato pra shows é o 084-9405-5701 É só ligar Tu me mandaste Desembora eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Te transforme em uma taça de fel Este trapo tu não mais verás Eu seguirei Eu seguirei Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu E dará o castigo a quem mereceu E dará o castigo a quem mereceu Eu seguirei Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem mereceu Música Música Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante Lembrei Lembrei assim De todos os momentos Que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor A cada dia Quis ser dono Dos seus pensamentos De ilusão De ilusão E hoje vejo o que restou De mim Música Talvez agora Depois que tanto tempo se passou Música No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Talvez agora Depois que tanto tempo se passou Música No teu coração A mesma saudade fez você lembrar Música Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Me está pedindo amor Oh, que é de verdade Eu te amo de verdade Que é de verdade Que é de verdade Você tem meu endereço, você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva à loucura Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu, quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais As que o telefone rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Você tem meu endereço, você tem meu telefone Quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva à loucura Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho Estou cansado desse jogo seu, quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança De lunda Quero mandar aqui mais uma vez um abraço Ao meu amigo Segundo Zubá Lá na Alexandre de Alencar, meu amigo particular Essa aqui vai pra você Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites recordando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará O que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esse fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer As suas noites recordando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará O que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esse fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Essa música eu quero dedicar A toda a galera de Imperatriz Maranhão Minha terra natal 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 Deus, hoje eu vim aqui Pra falar de mim, do meu coração Deus, veja a minha dor Meu sonho de amor, me deixou sozinho Deus, sei que pela, me desabotar Minha solidão Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus, ela me pegou Com suas mentiras, promessas de amor Deus, veja como estou Ela foi embora E agora, o outro Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo, vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Deus, sei que pela, que desabotar Minha solidão Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus, Deus, ela me pegou Com suas mentiras, promessas de amor Deus, veja como estou Ela foi embora Agora, e agora E agora, o outro Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo, vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Ela tem o dom de me fazer chorar Ela tem o dom de me fazer chorar Eu tô feito um bicho Eu salto um monte de dia E a noite ela zoa na putaria Mas eu tô feito um bicho Eu salto um monte de dia E a noite ela zoa na putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha isso assim, depois da academia Mas me dá, me dá um play E solta o pancadão Virou bagunça no paredão E dá um play E solta o pancadão Virou bagunça no paredão E dá um play E solta o pancadão Virou bagunça no paredão E dá um play E solta o pancadão Virou bagunça no paredão Eu tô feito um bicho, eu só durmo de dia E a noite ela zoa na putaria Mas eu tô feito um bicho, eu só durmo de dia E a noite ela zoa na putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso, sem um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso, sem um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na minha Olha o sucesso depois da academia Mas me dá, me dá um play e só tô pra cada um Leirou bagunça no paredão e dá um play 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 Uma mulher que não tem coração Fingiu pisou no meu amor Traiu feriu meu coração Amigo não sei o que dizer Eu também tô sofrendo assim A mulher que hoje te deu um fora Também deu um fora em mim Dois homens e uma só história Uma mulher e um falso amor Dois corações apaixonados Chorando a mesma dor Eu choro por ela Eu choro também Eu sofro por ela Eu sofro também Enquanto ela não ama ninguém Eu choro por ela E eu choro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela não ama ninguém Amigo não sei o que dizer Eu também tô sofrendo assim A mulher que hoje te deu um fora Também deu um fora em mim Dois homens e uma só história Uma mulher e um falso amor Dois corações apaixonados Chorando a mesma dor Chorando a mesma dor Eu sofro por ela Eu sofro por ela Enquanto ela não ama ninguém Eu choro por ela E eu soro também Eu sofro por ela E eu sofro também Enquanto ela não ama ninguém Ah, eu choro por ela E eu sofro também Carro de apaixonado Tem que ter o som Já chegar no calçadão E abrir o som Tomando uma gelada Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter o som Já chegar no calçadão E abrir o som Tomando uma gelada Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu comei uma cerveja E abri o som Toda a galera parou Pra ouvir meu som A turma do calçadão Se ligou no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja E abri o som Toda a galera parou Pra ouvir meu som A turma do calçadão Se ligou no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou um cara Gritando e quer vender o som Polícia foi chegando E mandou de ligar o som Todo o calçadão Estava ligado no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Passou um cara Gritando e quer vender o som Polícia foi chegando E mandou de ligar o som Todo o calçadão Estava ligado no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter o som Já chegando o calçadão E abri o som Tomando uma gelada Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Carro de apaixonado Tem que ter o som Já chegando o calçadão E abri o som Tomando uma gelada Escutando o som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja E abri o som Toda a galera parou Pra ouvir meu som A turma do calçadão Se ligou no som Carro de apaixonado Não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abriu o som Toda a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando e cadê meu som Polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando e cadê meu som Polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som Carro que apaixonado não pode ficar sem som E vai também pra todos os apaixonados Que bota aquele somzão no seu carro Carro que apaixonado não pode ficar sem som Vamos embora Quando ela chega com seu jeito humildinho Me aperta com carinho, vem juntinho do meu pé Tô envolvido, o coração tá disparado Noite e dia acelerado, os braços dessa mulher Tô envolvido, o coração tá disparado Noite e dia acelerado, os braços dessa mulher Com seu jeito pra deixar na minha boca Nunca vi coisa tão louca, essa menina é um avião Ai, 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 ai Essa menina me leva no céu Ai, 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 ai Essa menina tá me dando mel Ai, 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 ai Essa menina me leva no céu Quando ela chega com seu jeito humildinho Me aperta com carinho, vem juntinho do meu pé Tô envolvido, o coração tá disparado Noite e dia acelerado, os braços dessa mulher Tô envolvido, o coração tá disparado Noite e dia acelerado, os braços dessa mulher Com seu jeito pra deixar na minha boca Nunca vi coisa tão louca, essa menina é um avião Tô envolvido, o coração tá disparado Tô envolvido, o coração tá disparado Tô envolvido, o coração tá disparado Shou fuii, show fuii abriu Tchau, tchau. E aí Um avião Tu E aí E aí O Seu Grande Amor Viajei num tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder O Seu Coração é meu Tenho medo De trazer você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminará sim Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois o seu medo Me acaba o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois o seu beijo E apaga o medo E apaga o medo E apaga o medo Eu tenho de te perder Na verdade Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim 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 Legenda Adriana Zanotto